Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa websérie Mulheres na Diplomacia. Eu sou a professora Fernanda Manhota. E tive a honra de acompanhar todo mundo até aqui nessa jornada, nessa incrível jornada, para conhecer pessoas interessantes, relatos e experiências incríveis. E hoje, para fechar com chave de ouro, tenho a alegria de receber aqui, direto de Washington, nos Estados Unidos, trabalhando lá na Embaixada do Brasil. A conselheira Marise Ribeiro Nogueira, uma outra mulher poderosa e tem uma história de vida interessante. Ela vai compartilhar com a gente um pouquinho das percepções dela sobre essa importante temática. E eu gostaria já, de antemão, agradecer a disponibilidade da conselheira para estar aqui conosco hoje, nesse encerramento da websérie. E queria dizer que ela é muito bem-vinda, espero que sinta-se em casa. Conselheira, eu gostaria de começar já a nossa conversa pedindo para que a senhora se apresentasse, para que compartilhasse um pouco da sua trajetória na diplomacia com os nossos aqui telespectadores, assinantes, youtubers, enfim. Bom dia! Olá, Fernanda! É um prazer estar aqui com você hoje, começando esse dia para mim. Webinars, lives e todo esse funcionamento do que já é uma Zoom Plomacy, cada um define seu tempo. Então, é um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com pessoas interessadas em diplomacia e também com sensibilidade para as diferentes problemáticas que se vivem nesse ambiente, não só em termos de formulação de política externa, mas também em termos da própria instituição, de como ela é e como a carreira funciona. Então, obrigada e uma saudação a todos. Espero que a gente possa realmente aproveitar muito da conversa uns com os outros. Maravilha! Conselheira, eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito de como foi e tem sido a sua trajetória na diplomacia, como foi o ingresso na carreira, o porquê que motivou-se a essa profissão, quais têm sido os principais desafios, as experiências mais marcantes. Então, queria começar fazendo uma breve reconstrução dessa trajetória. Se quiser também compartilhar conosco o que a senhora faz atualmente no seu cargo de conselheira na embaixada, acho que seria uma boa forma de nós aqui nos familiarizarmos com tudo isso. Ótimo! Bom, então eu vou começar lá atrás, porque eu entrei no Itamaraty em 2003, ou seja, há 17 anos, vindo já de uma carreira como médica. Eu sou médica radiologista, essa é a minha especialidade, e em um momento da vida, em meio a diversos questionamentos, decidi mudar de carreira, mudar de vida, ressignificar a minha história. Então, me preparei para o concurso do Instituto Rio Branco. Foi uma época em que também começava o Programa de Ação Afirmativa de Bolsa-Prêmio, de vocação para diplomacia para negros. Então, eu fui dessa primeira turma de bolsistas. O programa era interessante no sentido de motivar também os candidatos a estudarem e a entrarem em contato já com o próprio Itamaraty. Foi a primeira vez que eu visitei o Instituto do Rio Branco, que eu estive na Secretaria de Estado, que estive no Palácio do Planalto. E, ainda que a bolsa fosse pouco significativa, o valor era pequeno, na época correspondia a alguma coisa como mil reais por mês, e que se podia usar exclusivamente para o material de ensino. E, talvez, em parte pela maturidade, em parte pela experiência já de muitos concursos na minha área, eu tive a felicidade de ser aprovada. E, depois de um ano de estudo, que não é uma coisa muito frequente, eu estava preparada para... Eu tinha todo um planejamento de que eu faria o concurso três vezes. Se não passasse, desistiria. Entenderia que não era esse o caminho. E ingressei no Itamaraty, muito estimulada por também já ter um certo conhecimento da baixa representatividade de mulheres e de pessoas negras na carreira diplomática. Eu também já tinha um perfil diferente, não só por essa formação profissional, mas porque eu já estava em uma faixa etária bem superior à dos meus colegas de turma. Eu ingressei com 38 anos de idade. A média de idade da minha turma estaria em torno de 27 anos. E eu já era casada e tinha duas filhas, o que era outra diferença. Então, eu fugia ao padrão dos meus colegas. Foram vários desafios. Com isso, acho que você consegue imaginar que foi realmente uma grande adaptação sair do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, ir para Brasília, levando a família, para a mulher. Sempre é mais complicada essa questão. Enfim, o ambiente familiar sofreu com isso também. Mas, enfim, o chegar ao Brasil, concretizar o sonho, acho que isso já motiva muito. Se começa essa carreira num ápice, num apogeu, digamos assim. E é bom que seja assim, porque é uma carreira onde a alegria dura pouco, porque você sempre já está se preparando para o desafio seguinte. E, no meu caso, eu diria que tenho sido muito feliz em termos de progressão da carreira, inclusive, e também em termos de temas de trabalho. Você disse que esse já é o último encontro de vocês dessa série. Então, imagino que tenham passado pessoas aqui falando de diferentes experiências na diplomacia. No meu caso, e isso realmente não é óbvio, nossa diplomacia é uma diplomacia que não é especializada, especialista, como a gente diz. Nós trabalhamos com qualquer tema, qualquer tema pode ser o seu tema naquele lugar, naquele momento. E eu tenho trabalhado sempre com temas que, pelo lado da saúde, que é trabalhada como um tema social, e que, porém, vai entrar na cesta de direitos humanos. É nessa área que eu tenho trabalhado a maior parte da minha carreira, com pequenos períodos de consular, trabalho consular, de trabalho cultural, de trabalho administrativo. Mas, realmente, períodos curtos. Então, eu não sou especialista, mas, enfim, tenho uma experiência mais densa nessa área. Que maravilhoso! Olha que trajetória impressionante! Nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com outros diplomatas e a diversidade das origens de formação lá, da primeira graduação, essas trajetórias por temáticas tão variadas têm estimulado muito o nosso público aqui. Inclusive, conforme a senhora fazia essa descrição de perfil, eu me lembrei de uma demanda, inclusive, que apareceu aqui dentro dos nossos comentários ao longo da série, dizendo Ah, por que não mulheres mais velhas? Por que não mulheres que tenham tido uma trajetória diferente dessas que nos foram apresentadas, que não correspondam ao mainstream? E é justamente isso que você acabou de nos descrever, uma trajetória absolutamente diferente e muito interessante. E eu gostaria de retomar um ponto que foi citado, que é em relação à vida familiar. Eu encontrei, ao longo dessa jornada, mulheres com diferentes perfis também nesse quesito. Algumas descreveram que optaram por uma vida conjugal, outras não. Algumas optaram por se relacionar com colegas dentro da carreira, outras com colegas de fora da carreira. Algumas já tinham filhos, outras não. E, de forma geral, independentemente dessa experiência pessoal, elas todas descrevem esse fator como um dos gargalos na vida das mulheres que optam por uma carreira que envolve tanta mobilidade, tanta necessidade de viagens. E eu gostaria, se a senhora não se importasse, de ouvir um pouco a sua experiência. A senhora relatou que tem filhas e que, inclusive, era casada no período ali de aprovação no concurso. Eu gostaria de saber como foi essa adaptação. É possível ser mulher e ser diplomata e, ainda assim, manter essa vida familiar e conjugal? Eu creio que muitas jovens candidatas ou jovens diplomatas muitas vezes limitam os seus sonhos em função desses medos. Então, eu gostaria de ouvir de alguém que já enfrentou essa situação. Eu não sei muito bem por onde começar a responder a sua pergunta. E eu estava pensando aqui, ser mulher é difícil. Mas também é fácil, no momento em que nós conseguirmos descomplicar os desafios que nos são impostos. De fato, quando eu entrei no Itamaraty, exatamente, durante a minha preparação para o concurso, eu já tive uma crise conjugal. Então, eu fui para Brasília com minhas duas filhas, que nessa época tinham sete e cinco anos. Não é das épocas mais difíceis para se mudar, mas nunca é fácil. Mudança, e isso é uma noção que eu tinha teoricamente. Porque eu vivi praticamente toda a minha vida em um mesmo lugar. Eu nasci em Niterói, mas aos cinco anos de idade, minha família se mudou para o Rio de Janeiro. E nós moramos na mesma casa. Meus pais faleceram naquele lugar. Eu tive uma saída breve, que foi a minha primeira experiência de viver fora do país, ainda como médica. e voltei para esse lugar. E daí casei, tive filhos, ainda morei nessa vizinhança um tempo, para depois começar a sair. Então, a minha primeira grande mudança, e essa mudança com a família, foi essa para Brasília. Minhas filhas sofreram, cada uma de uma maneira, o seu desenraizamento, mas resolveram cada uma a sua maneira também. E isso é muito importante, porque a família se apoia. ela sofre junto e ela vence junto. Isso constrói uma relação diferenciada. Ao longo da carreira, o meu primeiro posto foi em Buenos Aires, e eu queria muito ir para Buenos Aires, não só pela importância da embaixada em Buenos Aires para a política externa brasileira, mas também porque eu era casada com um argentino, então tinha toda a família dele lá. e foi uma ótima experiência para as minhas filhas, que provavelmente nós não teríamos vivido naquela minha vida anterior. Ainda assim, não foi fácil, eu tive uma terceira filha já como diplomata, e depois o casamento acabou, enfim, relacionamentos conjugais têm a sua própria dinâmica. se a vida diplomática contribuiu para isso e em que proporção, em que dimensão, eu teria dificuldade em te dizer. Mas provavelmente sim, porque tudo faz parte. e uma coisa importante que eu acho que se pode discutir muito em um plano teórico, mas discutir, e eu sei que você falou com pessoas que têm uma reflexão muito mais profunda sobre os feminismos, e eu te diria que eu sou mais uma feminista prática do que uma feminista teórica, ou seja, eu sou por constrangimento, porque eu tenho uma vida em que eu cumpro papéis duplos, tanto os papéis naturalizados como papéis de mulher, de cuidadora, quanto da pessoa provedora na minha família. E com muitos exemplos, inclusive familiares, sempre de mulheres trabalhando. Mas eu quero te lembrar uma experiência que eu tive em que fui convidada para falar com alunos de ensino médio, na escola onde eu estudava uma das minhas filhas na época, e a sala era para os alunos já de terceiro ano, então já era para mais informação profissional, então era um museu, mais uma internacionalista e mais um acadêmico. Então era uma pessoa da experiência profissional, profissional como servidor do Estado, como servidor do setor privado, e um acadêmico. A sala estava lotada, porque essa área de relações internacionais tem exercido realmente um fascínio sobre essa geração, e algumas pessoas me fizeram perguntas, e basicamente foram em dois aspectos. E aí vou resumir essas perguntas em dois pontos de vista muito claros. com um rapaz que me perguntou quanto ganha um diplomata? Qual é a perspectiva financeira dessa carreira? E uma menina que me perguntou e dá para conciliar trabalho e família? E acho que esses são os pontos que culturalmente ainda dominam. Está muito clara qual é a percepção de um e de outra, ou de uma e do outro. E não é fácil em nenhuma carreira para a mulher ser profissional. Numa carreira com muitas mudanças, mais difícil, porque isso implica em que... Porque você não é diplomata sozinha. Nem sozinho, no caso do homem. A família é diplomata. Porque ela vai ter que viver as experiências juntas. E as crianças vão aprender esses termos de diplomatas, de promoção, remoção, quadro de acesso, tese de CAI, e por aí vai. Então, o fato de já ter entrado mais tarde na carreira significou, para mim, viver experiências diferentes também. eu acho que minhas colegas mais jovens tiveram que... E eu tinha uma colega de turma que entrou na carreira aos 21 anos de idade. 21 anos de idade é uma adolescência ainda, onde sua vida ainda tem muitas novidades para acontecer. não que não possa acontecer em qualquer momento da vida, mas é diferente. A perspectiva é diferente e tem sido diferente. Porque vida é aprendizado. E essa carreira é uma carreira da adaptação constante. Então, o maior aprendizado é adaptar-se. Conselheira, e agora, digamos, extrapolando essa questão conjugal, que sempre aparece como um dos desafios mais marcantes da vida da diplomata mulher, se nós tivéssemos que identificar outros gargalos, outras questões que perpassam a diplomacia no universo do feminino, em particular, quais aspectos a senhora destacaria? Então, quais são os outros desafios que merecem atenção e que já foram identificados por você ao longo dessa trajetória? É muito difícil dissociar a questão familiar da questão da carreira das mulheres. Mas não apenas. Ou seja, e eu vou te falar isso num sentido onde a gente pense familiares, como diversos modelos. Então, a minha família começou como uma família tradicional, pai, mãe e crianças, e uma prole. Mas, há famílias monoparentais, como a minha se tornou hoje, na prática, onde eu estou só com minhas filhas. Há famílias sem filhos, que são o casal. há pessoas sozinhas, e aí sim, é mais difícil a gente falar de uma pessoa sozinha como família, mas ainda que ela esteja sozinha naquele momento e naquele lugar, ela provavelmente terá uma relação familiar que vem de algum ponto. para a mulher, além da família, existe esse constrangimento de uma solidão para lidar com o dia a dia extremamente competitivo da diplomacia, onde você acaba de vencer uma etapa e já está se preparando para a batalha seguinte, isso é desgastante. De uma maneira geral, os homens são educados para isso mesmo, para estar lutando e competindo o tempo todo e tendo esse tipo de vitórias, enquanto que as mulheres, de uma maneira geral, vão ter um engajamento em lutar para conquistar um lugar e de preferência ficarem nesse lugar, ocuparem esse lugar. Isso não é o... E eu não quero dizer a questão de adaptar-se, porque as mulheres se adaptam muito bem. Mas, ao estarem também sujeitas desafios constantes, essa adaptação tomará um novo sabor, porque você vai ter que se impor como profissional em um ambiente que é predominantemente masculino, não só no Brasil, não é só a diplomacia brasileira. Poucos são os países onde há uma equidade de gênero na diplomacia. de uma maneira geral, são mais homens. E a mulher terá que, como em todo grupo discriminado, ser... E é aquele discurso que eu não sei se essas gerações de hoje ainda ouvem, mas que a gente tem que ser duplamente competente para ser tratado em igualdade com um homem, impede igualdade. eu já ouvia isso como pessoa negra. Você tem que ser duas ou três ou muitas vezes melhor do que ou pelo menos mais competente para ser tratado como igual. E isso é um estresse adicional que os homens não vivem. Porque esse é um espaço naturalizado para os homens. E nós ainda estamos construindo. E a sua pergunta ajuda a gente já pensar como é que nós podemos fazer melhor para que esse ambiente seja mais acolhedor para as mulheres. Essa é justamente a próxima pergunta que eu queria fazer. Como sobreviver a esse ambiente que foi naturalizado nesses moldes? Então, eu tive a oportunidade ao longo desse nosso percurso aqui da websérie de sempre questionar isso para as mulheres que estiveram conosco. O que fazer? E boa parte delas falou sobre melhorias e mudanças institucionais que têm sido empreendidas para tentar garantir um pouco mais de equiparação em vários sentidos, tanto de mobilidade quanto de promoção na carreira. Outras disseram olha, na prática para mim o que funcionou foi na verdade mimetizar comportamento masculino. Várias acabaram relatando isso, que foi a saída encontrada para se fazer ouvir. Uma delas chegou a dizer que ela andava com a faca na bota e acabava se comportando quase que como um homem para se fazer ouvir. Enfim, eu gostaria de ouvir da sua perspectiva. O que é preciso fazer tanto do ponto de vista pessoal, individual, no dia a dia para superar essas dificuldades quanto do ponto de vista institucional? Quais medidas poderiam contribuir para que a gente vivesse uma realidade um pouco mais ajustada em relação a essa questão de gênero? Do ponto de vista pessoal, acho que isso vale para qualquer carreira, para qualquer coisa na vida. Há que se ter muito autoconhecimento. Tem que saber quem você é, quais são as suas áreas de conforto, aquelas áreas em que você domina, em que você faz mais diferença. E isso nem sempre será o conhecimento do tema em si, mas muitas vezes o como encaminhar um tema. E para isso, o que a gente se acostumou a chamar do feminino ajuda bastante. Eu acho que nós temos uma capacidade de percepção de percepção do outro que é bastante apurada como mulheres. Talvez pela necessidade de o tempo todo estar observando tudo, com os cuidados do seu próprio, até mesmo da sua integridade física, e isso ajuda. Eu acho que do momento em que a gente procura abrir mão de qualquer coisa que seja o que nós somos para atender a uma necessidade externa, nós vamos perder. Porque a gente não vai conseguir ser igual a eles. e não é uma questão da capacidade, que fique bem claro. Em termos de capacidades, eu acho que são iguais. A questão é que uma coisa é ser mulher, outra coisa é ser homem. Em termos de gênero, em termos sexuais e por aí vai. A outra coisa institucionalmente seria porque as mulheres na diplomacia, como em outros ambientes, eu acho que o principal desafio é o teto de vidro. Como funcionárias públicas, o nosso salário é igual ao dos nossos colegas. E, teoricamente, nós temos as mesmas chances de ascender na carreira como os homens. Mas, ainda que haja regras, em alguns momentos, elas parecem pouco claras de quais são os critérios usados para a aplicação das regras. Então, ter maior clareza dos critérios contribuiria bastante e não só para as mulheres, eu acho que também para os homens, porque, em muitos momentos, diplomatas se sentem prejudicados na carreira por questões que não são diretamente relacionadas à sua competência profissional e que, sim, têm um grau de politização maior ou menor. Então, ter regras mais claras acho que ajudaria muito. O tempo que se passa em cada posto, e eu entendo que essa decisão tenha sido feita levando em consideração muitos aspectos, mas oficiais de chancelaria, por exemplo, passam cinco anos em cada lugar, em cada posto, como a gente chama. Para diplomatas, esse tempo é bem mais curto. Então, dependendo da categoria do posto, esse tempo pode ser de dois anos a três anos. Quem fica dois anos pode pedir para continuar no mesmo lugar por mais um ano, então completar três, e quem está três anos, dependendo da condição, também pode ficar mais um pouco. São várias regras, mas enfim, o tempo máximo é quatro anos, com algum prejuízo para a sua comodidade familiar. Eu acho que cinco anos ajudaria muito, principalmente a quem tem família. Talvez pensar alguma flexibilidade nesse sentido também. De uma maneira geral também, Fernanda, o que eu aprendi não só no Itamaraty, mas tenho aprendido, é que nós precisamos de rede. quando nós somos desses grupos, dessas minorias, chamemos assim, a gente precisa ainda mais, mas todos precisamos de redes de apoio, de apoio emocional, de apoio profissional, e às vezes de um apoio prático, do que eu posso oferecer ao outro, a outra nesse caso, que nós estamos falando de mulheres, para que a vida dela seja um pouquinho mais fácil. Isso pode ser compartilhar experiências, experiências da carreira, eu vivi isso, aquilo, aquilo, outro, isso pode ser ajudar a cuidar do filho da outra quando ela precisa, isso pode ser ensinar alguma coisa muito do cotidiano, isso também é importante no sentido de acolher a outra pessoa, nós somos, eu acho que todas que chegamos até aqui lutamos muito para isso, nós vencemos já vários obstáculos, e em geral seremos todas também muito autocríticas, entendendo muitas coisas como falhas às vezes, quando elas não são, então a gente precisa também ajudar as colegas a terem um pouco mais de indulgência umas com as outras, e esse acolhimento não é um acolhimento para a mediocridade, mas sim para que a gente possa construir alguma coisa juntas, e dessa maneira também facilitar um pouco o próprio progresso na carreira, que depende de vários fatores, entre eles fazer campanha para você ser promovido, então a rede é muito importante, acho que eu não sei o que disseram as outras colegas, mas enfim, tem muitos pontos específicos, que eu não sei se vale a pena, mas eu gostaria de deixar essa mensagem, nós precisamos umas das outras. Eu queria morar nessa fala, eu estou aqui admirada, em êxtase com essa fala, porque acho que ela se aplica, na verdade, a qualquer carreira, ela é uma fala muito válida, e muito, muito sensível, de uma sensibilidade enorme, então eu já de antemão tenho que agradecer por essa mensagem tão inspiradora, motivadora, enfim, é muito bom ouvir alguém que chegou lá, né, e que traz essa mensagem do outro lado do balcão, isso realmente é muito animador para todas nós aqui, mulheres, para as nossas alunas, aspirantes da carreira, e eu queria, conselheira, terminar esse nosso papo, claro, não tenho como não citar, né, e não pedir uma palavra especificamente direcionada às nossas jovens estudantes, candidatas, às jovens diplomatas, sobretudo levando em consideração isso que a senhora mencionou várias vezes ao longo da nossa fala, que tem a ver com representatividade, né, então, como é ser uma mulher negra que alcançou o seu sonho e que pode, né, dar algum conselho a essas jovens candidatas que hoje estão vislumbrando, né, um futuro mais ou menos análogo àquele que você percorreu. Eu, olha, eu gostaria de começar dizendo que você é como você se vê, você não é a sua cor de pele, você não é a cor dos olhos, você não é o gênero, você não é só uma coisa, você é um múltiplo e é você quem sabe quem você é e onde você quer chegar. E eu acho que se você sabe isso, você vai chegar onde você quiser. Nós devemos muito a muita gente, sempre, a gente deve a nossa família, a gente deve ao ambiente acolhedor que a gente encontrou, o ambiente facilitador, que fez com que a gente crescesse, com que a gente acreditasse que pode ir adiante, que pode fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se a gente acredita que pode, esse é o primeiro passo para chegar aonde a gente quiser. Olha, na minha época de faculdade, já, imagina, eu nem sabia direito o que era a diplomacia, né? Mas, do momento em que, do momento em que lá atrás eu resolvi que eu queria ser médica, eu também enfrentei as dificuldades que isso significava. Sem ter uma noção tão clara como muita gente me dizia, ai, nossa, levava um susto, mas será? Eu estudava escola pública, né? Era de um, na minha família não tinha, assim, não tinha médico nenhum, e, enfim, e, e bom, aconteceu. E depois na diplomacia era outra vez, nossa, mas o que, como é isso? Tem outras mulheres negras, né? Como é que é a vida familiar e como isso e como aquilo? E se a gente coloca a dificuldade primeiro, aí fica muito mais difícil a batalha. Então, eu acho que a gente tem que sempre partir do ponto de que nós podemos todas as coisas, mas também ter consciência de que tudo tem um custo. Tanto depende de um esforço para você alcançar, quanto dependerá de um esforço para você se manter e continuar, e principalmente continuar sendo quem você é e não se perder pelo caminho. Então, eu tenho uma carreira que tem sido realmente uma carreira exitosa, eu estive na Embaixada em Buenos Aires hoje, na Embaixada em Washington, que são os dois maiores postos bilaterais da carreira diplomática, passei também pela Embaixada no Peru, em Lima, foi uma experiência espetacular, e isso não quer dizer que não tenha muitas dificuldades e muitas dores no caminho. Mas, o mais importante, e eu acho que suas alunas que já chegaram a um curso universitário, que têm interesses diversos e, por exemplo, estarão nos ouvindo aqui, elas já têm toda uma construção pessoal que abre, nessa idade em que a maioria deve estar, um amplíssimo horizonte de tudo que pode vir a acontecer. Qualquer coisa que aconteça vai ser, em parte, daquilo que são as oportunidades que surgem para cada um individualmente, mas na maior parte daquilo que elas fizerem dessas oportunidades. Olha, eu queria agradecer imensamente o tempo, a disponibilidade e o afeto que essa conversa nos trouxe, ela dá aquele quentinho no coração e acho que realmente não podíamos encerrar em melhor companhia. A conselheira Marise Ribeiro Nogueira esteve aqui conosco, compartilhou com vocês todas essas impressões, as vivências, as experiências, eu convido aqueles que não assistiram aos nossos episódios da websérie que olhem aqui a nossa playlist, lá você encontra todas as conversas que nós ao longo dessa jornada tivemos aqui no canal e eu gostaria de, claro, sem dúvida, terminar agradecendo muito a conselheira, mulher diplomata, como ela mesma disse, que passou pelos postos mais importantes já da nossa diplomacia brasileira, enfim, conselheira, muito obrigada, eu desejo muito sucesso, ainda mais sucesso nessa jornada e que você possa continuar inspirando tantas outras mulheres, mulheres, mulheres negras, enfim, todas aquelas que sonham em construir uma carreira e servir ao Brasil tão bem como a senhora tem feito, então, muito obrigada. muito obrigada, Fernanda e parabéns pela sua iniciativa e eu espero que você também continue com esse sorriso assim agradável, levando essa música que você tem aí atrás de você e na alma para realmente incentivar as suas alunas a irem muito mais longe do que elas mesmas imaginam. Maravilha, pessoal, então nessa conexão aqui São Paulo-Washington DC, queria me despedir de todos vocês, continuem acompanhando as nossas iniciativas nas redes sociais, se você quer que a gente volte com outras webséries de outros temas, não deixe de comentar aqui no nosso vídeo, nós podemos trabalhar com outras temáticas que sejam do interesse de vocês e aqueles que querem seguir explorando esse conteúdo relacionado a mulheres na diplomacia, nós temos uma série de indicações de vídeos, filmes, livros e materiais acadêmicos também daquelas que têm sido as vozes aqui no Brasil para discutir essa questão. Então, muito obrigada pela audiência de todos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!